Ele traz alegria ao triste Que insiste chorando sua dor Ele traz alimento ao faminto Que sem forças já desanimou Ele amou este mundo perdido tanto amor Ele um dia nos deu Ele é o consolo do aflito Oprimido e carente de Deus É assim que Deus faz É assim que Deus faz Quando o mundo parece ter fim Ele chega Trazendo sua paz Seu poder tão bom Ele vai nascer Fui que chora seu pranto Levanta a cabeça Confia em Deus Deus não tarda e não falha Ele só chega na hora certa Ele é antes que o mundo existisse Ele é o princípio e o fim Ele faz acalmar tempestades Quando as ondas rodeiam a mim Ele cura toda a enfermidade Ressuscita os mortos da terra E aos que estão avagados E aos que estão avagados o caminho Realima e aumenta a fé É assim que Deus faz É assim que Deus faz Quando tudo parece ter fim Ele chega Trazendo sua paz Trazendo sua paz Seu poder tão bom Ele vai nascer Fui que chora seu pranto Levanta a cabeça Confia em Deus Confia em Deus É assim que Deus faz É assim que Deus faz Quando tudo parece ter fim Ele chega Trazendo sua paz Seu poder não mudou Permanece fiel Por que chora seu prato Levanta a cabeça Confia em Deus Por que chora seu prato Levanta a cabeça Confia em Deus Por que chora seu prato